Suplementação! Se você é apaixonado assim como nós aqui da Lawton, fica nesse vídeo. E ó, eu separei o melhor pro final. Oi galera, aqui é a Beatriz, eu trabalho na Lawton, sou estudante de nutrição e eu vim aqui pra falar um pouco sobre a nossa coenzima Q10. A coenzima Q10 é uma substância fabricada naturalmente no nosso corpo, porém ao passar dos anos essa fabricação ela vai diminuindo, por isso é muito importante a gente suplementar. Bia, mas por que eu deveria fazer a suplementação de coenzima Q10? A coenzima Q10 tem um papel fundamental no nosso corpo, que é a formação de energia celular. E a Lawton tem os seus diferenciais. E vamos aos benefícios. Além de atuar na produção de energia, ela também é um ótimo antioxidante, ajudando naquela fase do envelhecimento. Ela também auxilia na saúde cardiovascular, pois a maioria dos músculos do nosso coração são feitas à base de coenzima Q10 e auxilia também na saúde da pele, pois também ajuda na produção de colágeno. São muitos benefícios, eu sei, é um dos nossos suplementos mais completos aqui na Lawton. Todas as embalagens que vierem com este selinho aqui é porque são totalmente veganos e livre de crueldade aos animais. É muito fofo, não é? Sem glúten, sem adição de açúcar, sem lactose, pode consumir sem medo. Utilizando o cupom YOUTUBE5 no nosso site lawton.com.br para comprar a sua coenzima Q10 e qualquer outro produto no nosso site, você ganha 5% de desconto. E ó, uma dica. Continua seguindo a gente nas redes sociais e aqui no YouTube também. Nós sempre estamos disponibilizando cupom de desconto e aí você fica sabendo mais dos suplementos 100% naturais que nós fabricamos com muito carinho e dedicação. Então, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e fica de olho nas notificações. Eu vou deixar também duas sugestões de vídeo para você clicar e conhecer um pouco mais dos nossos suplementos e também da Lawton. Tchau, gente. Vejo vocês no próximo vídeo.